Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse ano de 2021 teremos muitas novidades legais aqui no mercado brasileiro e eu separei os lançamentos que eu acho mais importantes para falar para vocês hoje e dar a minha opinião sincera sobre cada um deles. Sim, eu sei que o preço dos carros estão muito caros, tanto 0km, quanto usados, quanto seminovos mas eu não vou falar disso agora, eu vou simplesmente mostrar para vocês os valores, as expectativas de venda desses carros, se eles vão ser caros, provavelmente sim, mas é isso que o mercado está nos oferecendo. Mas caso vocês queiram adquirir algum carro desses no futuro, eu vou dar uma sugestão aqui bem legal. O pessoal do vírgula.com.br faz um comparativo entre os carros dos mesmos segmentos, mostrando rankings, onde vocês podem comparar esses carros, ver se eles são interessantes para vocês, inclusive com uma expectativa de custo ao longo de 3 anos e eles também vão atrás do carro para ti, numa concessionária mais perto aí da tua região com os melhores valores que vocês conseguem encontrar. Então é bem legal, clique no botão ali de procurar, que eles vão fazer toda a pesquisa para ti, toda a procura e vão te entregar valores bem interessantes desses carros 0km. Já que a tendência são os SUVs, eu vou começar por eles. Acho que nada mais justo, certo? Bom, o que está para sair agora, dia 11 de março, daqui a poucos dias, é o Toyota Corolla Cross. Como o nome diz, ele tem uma base muito forte no Corolla, o carro mais vendido do mundo, o sedã médio mais vendido aqui do Brasil. E por fora ele tem um estilo bem diferente, um estilo que eu achei bem bonito, inclusive, e não parece nada com o Corolla, mas por dentro ele é exatamente igual ao Corolla. Ele vem um pouco diferente do que ele é vendido no resto do mundo, ele é um pouco maior aqui para nós, inclusive com uma coisa que eu gosto muito, que é um porta-malas de boa capacidade, tem mais de 400 litros de porta-malas, certo? E ele vem para concorrer com o Compass, ou seja, é um SUV médio. O que a gente pode esperar do Corolla Cross? Bom, mecânica exatamente igual ao do Corolla, com um motor aspirado de 2.0 de até 177 cavalos, e também com a versão híbrida, motor 1.8 aspirado e com motores elétricos. Parte de equipamentos ainda não foi divulgado, não falaram muito ainda, tem algumas especulações, vamos aguardar o lançamento, que é daqui a poucos dias, mas a gente sabe que a Toyota nunca foi das mais tecnológicas, das mais modernas, e isso na verdade até é bom para um lado, porque fez a fama da Toyota, né? Como carros duráveis, como carros inquebráveis, certo? O Corolla nunca teve grandes equipamentos, a Hilux, então, também nunca teve grandes equipamentos, o Yaris é bem simples de equipamentos, o Etios também é muito simples de equipamentos, né? Embora as últimas Hilux agora tenham vindo com bastante novidades, até achei interessante. Então vamos aguardar, não esperem nada muito diferente do que o Corolla tem de equipamentos, né? Mas eu acho que é bem interessante no longo prazo, e ele tem tudo para ser lida de mercado, porque, afinal, o nome Toyota e o nome Corolla, que é o carro mais vendido do mundo, vai fazer a diferença. E ele já está sendo vendido na pré-venda, mesmo sem ter sido anunciado, por cerca de 200 mil reais. Ou seja, claro, essa é a versão top de linha, mas provavelmente não esperem valores muito baixos, até porque ele faz concorrência com o Compass, certo? E falando no Compass, o Compass também vem reestilizado aí para esse ano. O mais aguardado, na verdade, é a novidade do motor. Ele vem com um motor 1.3 turbo, ali falam entre 150 e 180 cavalos para esse motor, né? Substituindo o motor 2.0 flex aspirado que ele tem hoje. Por fora, ele não mudou muito, tem leves retoques, algumas modificações simples, é o mesmo carro ainda, né? Mas, mesma plataforma, tudo igual, mas por dentro é onde tem a maior mudança, né? Painel e, principalmente, o multimídia. Multimídia vira aquele multimídia retangular para baixo, assim como os Dodge já tem, já usam há bastante tempo. Então, isso muda bastante. Equipamentos, também não sabemos exatamente quais serão, mas eu espero que também evolua, também venha com alguns equipamentos a mais, com algumas tecnologias a mais, porque ele nunca foi também muito tecnológico, assim como o Renegade, também. O Renegade é bem simples, tecnologicamente falando, né? De novo, por um lado é bom, por durabilidade, tudo, mas, por outro lado, o mercado está pedindo mais desse tipo de equipamentos, né? A versão diesel deve se manter, também, sem alteração nenhuma, com a mesma mecânica, mesmo motor diesel de 170 cavalos, com a mesma transmissão de nove marchas e 4x4. O lançamento, na verdade, não lançamento, mas mostrar este veículo está sendo marcado para o dia 4 de abril, que seria 4x4, ou seja, 4x4, o dia do 4x4. Bem interessante, na verdade, né? Os valores ainda não foram divulgados, mas não esperem nada menos do que é vendido hoje, né? Então, é tudo acima de 100 mil reais, né? Mas, o que não é ruim, né? Porque, se for ver, o Compass ficou entre os 10 carros mais vendidos do Brasil em 2020. Um carro de mais de 100 mil reais conseguiu vender mais do que um Mobi, por exemplo, que é o carro mais barato do Brasil, custando a partir de 35, 36 mil reais. Então, é um feito inacreditável, na verdade. E a terceira grande novidade deste segmento, a gente já sabe bastante, só falta saber, basicamente, os valores, que é o Volkswagen Taos. Esse, realmente, vem para brigar muito forte na categoria, com aquilo que a Volkswagen está sabendo fazer bastante, que é tecnologia. A Volkswagen está abrindo mão de acabamento interno, um pouco, mas está trazendo muita tecnologia. Então, ele vem com um motor 1.4 turbo, 150 cavalos, que já é usado amplamente na gama da Volkswagen, é um motor que eu gosto muito com relação a desempenho e também com relação a consumo. Vem com muitas tecnologias, controle adaptativo de cruzeiro, frenagem autônoma, entre várias outras faróis, aqueles faróis de LED mais simples que o da Audi, mas incríveis também, quase farol de laser. E, pode tomá-las muito grande, de 500 litros, então, ele vem muito forte para concorrer com a categoria. Inclusive, ele fez com que a Tiguan perdesse a versão 1.4 para não concorrer com ele. Então, hoje, a Tiguan não tem mais a versão 1.4, a Tiguan só tem a versão 2.0 com sete lugares, e daí ficou, o Taos vai entrar nesse lugar aí da Tiguan. Esperem algo de entre 140 e 170 mil reais de valores aí para o Taos, né? E lançamento no segundo semestre desse ano. Alguns canais aqui do YouTube já tiveram acesso a ele, alguns parceiros nossos. A gente não teve, porque a gente está aqui no Rio Grande do Sul, daí é lá em São Paulo, com esse negócio de pandemia, está difícil a gente se deslocar, né? Então, é bem interessante, realmente. Só falta a gente saber os valores, mas vem brigar muito forte na categoria. E, nesse mesmo dia 4 de abril, a Jeep também está para lançar o Jeep de sete lugares. Não, ele não é o Compass dos sete lugares, ele não é o Super Compass, Grande Compass, sei lá como é que queriam chamar. Ele é um carro novo, ele tem uma identidade visual própria. Muita gente fala que ele vai ser basado no Jeep Commander, né? Mas a ideia é que tenha um Jeep de sete lugares para concorrer com o Tiguan também, All Space, e para concorrer com outros de sete lugares, que a partir aí de 180 mil reais é para ele chegar no mercado. Provavelmente mesmo a mecânica, ponto 3 turbo, também com o motor diesel, então vamos aguardar no dia 4 de abril para a gente saber mais detalhes sobre esse carro. A Fiat também vem com novidades, é para lançar o SUV do Argo, né? Que ele basicamente vai ser baseado num protótipo que eles mostraram, que foi chamado de Fastback, então vai ser muito próximo disso, com aquela caída, né? Quase como se fosse um cupê, muito parecido com o Nivus, na verdade ele vem para concorrer com o Nivus, na mesma categoria ali do Nivus, né? Com relação ao tamanho e tudo. Espero-se que receba os motores novos, 1.0 turbo também, mas não se tem mais muitas informações a respeito desse veículo. Eu espero que venha realmente, estou aguardando bastante, porque a Fiat está bem atrasada com relação aos motores turbo, tanto é que ela está lançando agora só na Jeep, né? E na Fiat mesmo não tem, então eu espero que venha, mas venha aí para brigar aí na faixa dos 90, 100 mil reais. E o Argo? O Argo teve agora uma restilização leve, assim, na verdade trocou emblemas e tal, e ganhou alguns equipamentos de série, mas ainda permanece como modelo 2021. Ou seja, eu espero ainda que esse ano eles lancem o Argo com o motor 1.0 turbo, né? E o câmbio CVT, já como modelo 2022. Então, espero realmente que venha esse carro aí, porque eu acho que vai aumentar bastante as vendas do Argo, até porque como o K não está mais no mercado, o Argo pode pegar mais essa fatia de mercado aí do K convencional e do K automático, né? Então, o Argo, porque o Argo automático vende pouco. Eu espero que com essa entrada do motor turbo, o Argo automático comece a vender mais. A Honda vem com uma novidade bem interessante, com o Honda City. E vem não só na versão sedã, mas também na versão hatch. Acredito que a sedã venha primeiro e depois venha hatch, talvez ainda não em 2021, 2022, mas a sedã com certeza agora. E vão estrear um motor novo, um motor 1.0 turbo de 3 cilindros, com cerca de 122 cavalos. Então, vem realmente para brigar mais, né? Para botar o City de novo no mercado, porque o City foi esquecido, ele é um carro absurdamente caro, com pouca tecnologia, assim como o Yaris também, que é a concorrente dele, é. Então, ele ficou bem para trás no mercado. E aí, ele vem para concorrer com o Onyx Plus, com o HB20, com o Versa, né? E provavelmente o motor 1.5 continue nas versões de entrada, mas venha com esse motor 1.0 turbo nas versões mais caras. E depois vem a versão hatch, que também vem concorrer com o Onyx, tudo que é uma fatia de mercado bem interessante. Se vier com o preço certo, eu acho que tem tudo a ver para brigar com esses que já são mais vendidos. A Citroën vem com novidade também, o que é bom, porque no ano de 2020 a Citroën ficou quieta o ano todo, não falou nada, foi tirando de catálogo vários veículos, né? Então, ela tirou o C3, ela tirou o Aircross, ela tirou o C4, ela basicamente só tem o C4 Cactus à venda hoje no mercado brasileiro. E fora lá, Jump ou outros carros de uso mais comercial. Então, ela vai vir com o novo C3. O novo C3 vai ser baseado na plataforma nova também, né? Que o 208 já é baseado, só que enquanto o 208 é fabricado na Argentina, o C3 é para ser fabricado aqui no Brasil também. E ele vem como um SUV pequenininho, ou seja, ele vem como um... Na verdade, um hatch com uma suspensão mais alta, e aí eles provavelmente vão chamar de SUV, certo? Já é vendido na Europa mais ou menos dessa maneira. E ele vem para ser abaixo do 208. Então, ele vem para ser mais barato que o 208, vai utilizar o motor 1.2 PureTech, que já era utilizado na linha anterior, né? Então, acho que ele vem para entrar naquele segmento ali, para brigar com o Onix, tal, mas com uma aparência um pouquinho mais de SUV, que vai começar a acontecer, tá? Assim como o Gol também, provavelmente em algum momento da vida aí vai ser substituído por algo parecido com isso. A Renault anunciou ontem que vai manter, ou vai voltar a ter investimentos aqui no Brasil, e com isso ele vai trazer alguns veículos novos, e um dos primeiros aí vai ser a reestilização da Captur, então a Captur vai ter uma reestilização, e um motor 1.3 Turbo, que já é utilizada lá na Mercedes, é uma parceria entre Mercedes e Renault, então é para vir aí com entre 150 e 180 cavalos, nesse motor 1.3 Turbo, na reestilização da Captur. Outro investimento também é na reestilização do Quid, então o Quid vai mudar de aparência, vai ter alguns defeitos corrigidos, na verdade eu espero que tenha alguns defeitos corrigidos, né? Seja um carro não tão simples assim, que eles melhorem um pouco isso, e algumas pessoas falam que ele vai manter a mecânica que ele tem hoje, a mecânica bem simples, e outras falam que ele vai receber um motor SCE, aquele motor um pouco mais forte, que já equipa o Sandero e o Logan. Então fica naquele, não se sabe exatamente como é que vai ser, mas em princípio ele vai ter uma reestilização, realmente espero que todos aqueles probleminhas que aconteceram sejam resolvidos, né? Sandero e Logan não vão ser mexidos agora, vão continuar assim como estão até o ano de 2022 pelo menos. O Polo novo é para chegar no final do ano, ele vai ter uma reestilização, que vai ficar muito parecido com o Golf de oitava geração, quase que um mini Golf, né? Então já tem algumas fotos circulando na internet, que ele vai ficar mais parecidinho com o Golf, e ele deve receber alguns equipamentos que o Nivus tem hoje em dia. Que é bom, né? Porque vamos pensar assim, O Nivus, como é SUV, ele é para ser mais caro, né? Todos os SUVs são mais caros. Ele pega lá um hatch e faz um SUV e o carro fica mais caro. E daí o Polo, ele tem um preço muito perto do Nivus, né? E mesmo sendo um hatch, e não tem os equipamentos que o Nivus tem. Então realmente ficaria difícil para o Polo. Então se a Volkswagen meio que... Não sei se baixar não vai baixar preço, né? Mas se ela entrar com alguns equipamentos mais interessantes, pode ser que aumente o Polo, porque o Polo realmente caiu bastante nas vendas aí durante o ano de 2020. A Porsche trazendo o Bronco Sport, que é para tentar brincar um pouco mais aí no fora de estrada. Com motores, não se sabe exatamente se vai ser 1.5 turbo ou 2.0 turbo, ou os dois motores. Aí na faixa dos 200 mil reais ou mais, para ficar acima da Territory, né? Então é um carro que eu achei bem interessante, né? Baseado naquele Bronco antigo, mas não é o Bronco Raiz. O Bronco Raiz é o Bronco mesmo. Esse é o Bronco Sport que tem monobloco. Mas é isso, pessoal. Esses são os lançamentos aí que eu acho mais interessantes. Pode ser que algum surja aí no meio que eu não falei. Pode ser que algum desses que eu falei também não venha, porque pandemia e tudo estão começando a mudar as suas estratégias, claro, o tempo todo. Mas esses são, acho que, os mais interessantes. E vocês podem ter noção aí que quase todos são mais de 100 mil reais. Pois é. A grande maioria aqui, tirando o Kwid ali, e um City e tal, o resto tudo é mais de 100 mil reais. O que é bem preocupante, na verdade, né? Porque a gente fala como 100 mil reais sendo só 100 mil reais. A gente sabe que não é. Se vocês acham que tem mais lançamentos interessantes, comentem aqui embaixo que eu vou dar uma olhada também para quem está lendo os comentários interessante. Lembrando que esse quadro vai ao ar toda terça-feira comigo e todo domingo com o Felipe. Valeu! Nossa, Tchê, se tu aguentou até aqui, é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos, e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos, e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá!